A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 7 versículos 31 a 35 Naquele tempo disse Jesus, com quem é de comparar os homens dessa geração? Com quem eles se parecem? São como crianças que se sentam nas praças e se dirigem aos colegas dizendo tocamos flauta para vós e não dançastes. Fizemos lamentações e não chorastes, pois veio João Batista que não comia pão nem bebia vinho e vós dissestes ele está com um demônio. Veio o filho do homem que come e bebe e vós dizeis ele é um comilão e beberrão, amigo dos publicanos e dos pecadores. Mas a sabedoria foi justificada por todos os seus filhos. Irmãos e irmãs, a sabedoria foi justificada por todos os seus filhos. Nosso Senhor fazia as coisas com clareza de consciência a respeito do que devia ser realizado. Mas as pessoas que julgavam, observavam, curiosa ou maldosamente sempre tinham algo a reparar em João Batista com toda a sua penitência, em Jesus com todo o seu contato aberto com as pessoas, a sua misericórdia, o perdão com que trata os outros, mas nada agrada, por isso ficam parecendo crianças pirracentas. O evangelho de hoje é extremamente provocante, porque quer centrar a nossa vida na busca do que é verdadeiro, do que é bom, sabendo medir as coisas, valorizá-las sem complicações. Podemos sim ser pessoas mais simples, podemos sim ser pessoas mais abertas e mais livres. A palavra de Deus anunciada no dia de hoje, que é fonte de vida, de crescimento, de conversão para todos nós, entre aí dentro dessas estruturas mais íntimas do nosso ser. Que bom se aprendermos a ser menos complicados. Que bom se aprendermos a nos fazer um com cada situação, enxergar as intenções, a retidão dos desejos das pessoas, a vontade de acertar que existe nos outros, para que a sabedoria continue a ser justificada por todos os seus filhos e queremos estar elencados entre os membros destes filhos da sabedoria. Palavra de vida eterna.